A palavra de Deus em Provérbios 15, 13, ela nos diz assim O coração contente alegra o semblante E o coração triste deprime o espírito O brilho dos olhos alegra o coração O coração do inteligente procura a ciência A boca dos tolos sacia-se de loucuras Para o aflito, ou seja, o coração aflito Todos os dias são maus Para um coração contente são um perpétuo festim Ou seja, todos os dias são bons Que nós devemos ter um coração feliz Um coração alegre e não um coração triste Porque independente dos acontecimentos De bom ou ruim A forma que você encara esse dia Ou para os bons é um perpétuo festim Então independente do que você esteja passando Procure ter um coração alegre Procure se alegrar Procure motivos para se alegrar Busque essa alegria dentro de você Em alguma coisa que faz bem Porque tudo, todas as coisas Ela depende da maneira que nós olhamos Da maneira que nós encaramos Da maneira que nós percebemos Então a gente não pode deixar as circunstâncias mandar na nossa vida Todos nós vamos passar por aflições, dificuldades, problemas, percas É o ciclo da vida Não tem como a gente evitar isso Mas nós podemos mudar a forma de como vamos passar por esses problemas Por essas aflições, por esses percalços da vida Então o conselho de Deus hoje para nós em provérbios É que nós devemos ter um coração alegre E que se a gente tiver esse coração alegre Nós estamos sendo inteligentes A tristeza está matando muitos corações A tristeza está matando muitas pessoas Então busca essa alegria que está em Deus Encarar as coisas O dia Um sempre com alegria Porque todos os dias é um dom de Deus na nossa vida Todos os dias é um verdadeiro festim Porque é uma dádiva que Deus está nos dando Cada dia que amanhece É uma dádiva de Deus nas nossas vidas